Bom dia, qual é a satisfação sua de conseguir uma casa? A minha satisfação é de eu ter o meu lar e ter o meu lugar para mim morar. Um sonho que se realiza. Também, com certeza. Parabéns, teu nome completo? Meu nome completo? César, roubando o Teodoro. Ok, senhora. Parabéns. Obrigado. E a senhora, feliz? Muito feliz. Por ter, desde que eu consegui essa oportunidade de eu ter minha casa própria, para me sair há 22 anos do aluguel. A senhora já teve uma casa própria? Não, nunca tive. É a primeira vez. Realizou um sonho? Graças a Deus que eu consegui realizar meu sonho. Teu nome completo? É Cristina Peçanha Chávez. A senhora morava onde antes? O bairro da Malvina. E agora vai ficar feliz aqui no Bosque Azul? Com certeza. Ok, parabéns. Obrigada.